Zezé de Camargo e Graciele Lacerda Foto, reprodução, Zezé de Camargo não esconde de ninguém que é completamente apaixonado por Graciele Lacerda. Eles estão noivos desde junho do ano passado e vivem trocando declarações de amor nas redes sociais. Neste sábado, 19 de maio, foi a vez do sertanejo se derreter pela amada. O pai de Vanessa compartilhou uma foto onde aparece e é abraçado a modelo e usou os versos da música de Dominguinhos gostoso demais. Para falar de seu amor por Graciele Lacerda é tão difícil ficar sem você, o seu. Amor é gostoso demais. Quando estou com você, estou nos braços da paz escreveu ele. Ativista e muito engajada com as causas sociais Gisele Binten dispara Eu voto pelo empoderamento Das mulheres, vale lembrar que não é somente Zezé de Camargo que aparenta está feliz. Da vida, a ex-mulher do cantor Zilo Godoy engatou um romance com o fotógrafo Marco Augusto Cujero e tem postando várias fotos românticas ao lado de mais novo pretende, ela aparenta. Está apaixonadíssima e vive compartilhando fotos Zezé de Camargo desafina no Faustão e é detonado. O cantor Zezé de Camargo foi o convidado do Domingão do Faustão na noite deste último domingo, 25 de março e, após se apresentar no programa, o noivo de Graciele Lacerda foi detonado pelos internautas por desafinar ao vivo Zezé deveria baixar o toad Suas músicas Já que está sem voz disse uma telespectadora Que voz desafinada é essa? Zezé questionou outra Uma terceira foi além A única vantagem do Zezé falas me dólar r arroba É Que quando ele fala, não canta Vale lembrar que o veterano do sertanejo esclareceu suas Postagens a respeito de Marielle Franco Morta a tiros na última semana Gosto de ir Contra o óbvio Não sou do tipo de artista que fica em cima do muro Não dá para agradar todos sempre Disse o cantor, em texto compartilhado em suas redes sociais O cantor comparou a comoção causada pelo crime contra a vereadora com a morte da Médica Gisele Gouveia, em 2016, em uma tentativa de assalto Na publicação, de autoria desconhecida A morte de Gisele não chamou tanta atenção pois ela, não preenchia os requisitos para Uma mobilização nacional K1 Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica Siga o TVF Oceano no Instagram e fique por dentro de tudo Clique e toque aqui Clique e toque aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma